Vem de dentro Mas essa estrela não vai se apagar Ilumina o Brasil da esperança Com fé no futuro melhor eu vou Sem medo de ser feliz Quero ver chegar Lula lá, briga a nossa estrela Lula lá, o Brasil da esperança Lula lá, o Brasil criança Na alegria de se abraçar Lula lá, com dignidade Lula lá, o Brasil merece Outra vez oportunidade Pra sorrir e brilhar a nossa estrela Lula lá, brilha a nossa estrela Lula lá, o Brasil da esperança Lula lá, o Brasil criança Na alegria de se abraçar Lula lá, com dignidade Lula lá, o Brasil merece Outra vez oportunidade Outra vez oportunidade Pra sorrir e brilhar a nossa estrela Lula lá, brilha a nossa estrela Lula lá, brilha a nossa estrela Lula lá, o Brasil da esperança Lula lá, o Brasil criança Na alegria de se abraçar Lula lá, com dignidade Lula lá, o Brasil realmente Lula lá, o Brasil merece Outra vez oportunidade Lula lá, o Brasil Lula lá, lula lá, brilha a nossa estrela Lula lá, o Brasil merece Obrigado.